Oi, meu nome é Amanda Teixeira, eu tô no segundo ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Albert Einstein e durante essa quarentena a gente tá tendo aulas online que estão sendo bem, bem positivas. Os professores, eles abrem total a aula deles pra gente participar, pra tirar dúvidas, então ninguém fica com dúvida, eles passam vídeos, séries ou filmes relacionados à matéria pra um melhor entendimento. As atividades também que eles estão passando são bem legais, tanto que o Léo passou uma atividade que me chamou muita atenção, que a gente tinha que descobrir quem foi que matou a moça, quem era o pai do feto, tudo pelos testes de DNA, o tipo sanguíneo, e foi muito, muito legal essa atividade, me chamou muita atenção. Isso ajuda bastante porque a gente tá acostumada com o ensino presencial, então aprendendo o ensino à distância é muito difícil. E a gente tá tendo total apoio da direção e dos professores, isso é muito bom.